Mas qual será que é a idade dos membros da Akatsuki? Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. A Akatsuki foi uma das organizações mais poderosas e ambiciosas da história do mundo ninja de Naruto, que nasceu com uma premissa simples, trazer a paz para o mundo. Mas qual será que é a idade dos membros da Akatsuki? Composta por ninjas renegados mais talentosos que isso tem notícia, os membros da Akatsuki se destacavam pelo seu alto nível de poder. E acredite ou não, pela sua baixa idade. Sim, a maioria dos membros da Akatsuki era mais jovem do que você imagina. A Akatsuki era incrível, né? Cada membro tinha sua bandeira da aldeia com um risco nela, o que representava o abandono a elas. Além disso, eles também recebiam um anel que não poderia ser retirado enquanto eles estivessem vivos. E se você curte Akatsuki, conteúdo Geek, Naruto, filme, série, jogo, tem até vídeo de jogo, mano, falando sobre os melhores jogos de anime aqui no canal. Então se você curte conteúdo Geek, cara, você tá no canal certo. Então desce a tela pra baixo e se inscreve aqui no canal, que não vai tá perdendo uma novidade, cara. Se inscreve aí que tem dois vídeos novos toda semana, terça e sexta, às 9 da manhã, só tem vídeo top. Tem alguns vídeos ruins também. Eu admito, alguns vídeos meus ficaram bem ruins. Mas a maioria é top, cara. Só tem vídeo top. Então o que você tá perdendo tempo? Se inscreve aí e aproveita e deixa o like também, que quem é ninja chega deixando o like. Rijo que sua bandana e vamos pro vídeo. As idades que eu irei falar aqui nesse vídeo, elas foram retiradas na época do Naruto Shippuden. E começando pelo cara que deve ter o maior fanboy da Akatsuki, Itachi Uchiha. Ele tinha por volta de 19 a 20 anos e atualmente ele está morto. O Yukakuzu era um dos mais velhos que tinha na Akatsuki, com seus 91 anos. E atualmente ele também está morto. O Kisame tinha apenas 32 anos e atualmente morto. Como a maioria dos membros, né? Mas aqui tem um que não tá morto. Hidan, com seus 22 anos e até hoje está vivo. Afinal, ele é imortal. Tá enterrado lá na floresta. Coitadinho do Hidan, né? E continuando aqui com um outro membro super novo, o Deidara. Deidara tinha apenas 20 anos e atualmente também está morto. Na real, ele sacrificou pra tentar matar o Sasuke. E convenhamos que ele venceu aquela batalha. O Sasuke venceu apenas por protagonismo. A Conan, ela tinha 35 anos. Sim, a nossa querida Anjeta do Papel tinha 35 anos. E atualmente, infelizmente, ela também está morta. O Nagato, ou o Pain, como você quer chamar, ele também tinha 35 anos. E atualmente, também está morto. O Sasuke, acredite ou não, ele tinha 35 anos. Ele tinha uma aparência jovem devido ao corpo de marionete. Ele tinha transformado seu próprio corpo em uma marionete. Por isso, ele tinha aquela aparência tão jovem no anime. E atualmente, ele também está morto. O Obito, barra Tobi. Ele tinha 29 a 30 anos nessa faixa. E atualmente, ele está morto. O Orochimaru, tinha de 50 a 51 anos. O segundo meme mais velho da Akatsuki. E atualmente, ele está vivo. Cara, o único meme da Akatsuki ainda está vivo em Boruto. É o Orochimaru. Sem contar o Hidan. Só que o Hidan está lá enterrado e ele não aparece, né? Então não conta. Então, o Orochimaru, o único meme vivo da Akatsuki nos dias atuais. Sendo assim, podemos dizer que a média densidade dos membros Akatsuki e Naruto Shippuden é de aproximadamente 37 anos. Obviamente, isso não ficou muito alto por causa do Kato, que tinha 90 e poucos anos. 91, se eu não me engano. Mas ainda assim, algo relativamente baixo para um grupo tão ambicioso. Cara, um grupo tão jovem colocou tanto terror no mundo ninja. Imagina só o trabalho que os primos desses ninjas deviam ter no almoço de família. Imagina, cara. Chega lá o Deidara com 20 anos para almoçar com os pais dele. Daí os primos dele com 30 anos. São lá de Chunin. Chega o Deidara Akatsuki tocando terror em todo mundo. Cara, devia ser muito ruim ser da família desses caras. E aí, você sabia que os membros da Akatsuki eram tão jovens assim? Pode falar que você achava que eles eram os mais velhos, né? Afinal, eles eram muito poderosos, cara. Não tinha quase ninguém que era páreo para eles. Com certeza, é o melhor grupo criminoso que vai ter em Naruto. Pode contar Boruto. Pode ir em vários grupos. Nenhum vai superar Akatsuki. Cara, era muito bem detalhado. As histórias deles foram bem desenvolvidas. Eles tinham motivação. Não eram só os bagulhos que tacaram lá sua vilão, não, cara. Cada personagem até que foi bem desenvolvido. Na maneira possível, né? Não podia focar bem em cada um. Mas eles deram uma atenção especial para cada um. E a Akatsuki foi perfeita, cara. Um grupo perfeito. Os melhores vilões que já tivemos em Naruto. Desculpa, Boruto. Mas vocês nunca vão superar a Akatsuki. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Mas antes, cara. Se não se inscreveu antes, se inscreve agora. Merece sua inscrição, né? Depois desse vídeo top, merece sua inscrição. E aproveita também e deixe seu like. Deixe seu like agora, né? Se você é ninja de verdade, você vai deixar o like. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Fui.